Jesus, quero hoje oferecer-te a sua salvação E troca tudo o que Ele pede, é o teu coração Sei que hoje a Jesus ouve a sua voz, com Ele a guiar nunca estamos sós O exemplo que deu, dar-nos a direção de por onde seguir basta a decisão Andar com Jesus para onde Ele for, imitar os seus gestos, o seu toque de amor Não importa a distância, o caminho, a dor Tudo o que é preciso é manter o fervor Para clamar com Cristo eu vou Não tenhas medo de avançar e seguir os passos de Jesus É o caminho, a verdade e a vida, o pão, o sal e a luz Escolhe hoje a Jesus sem olhar para trás Com Ele junto a ti de tudo és capaz Se hoje aceitas dar-lhe a tua mão Não resistas em dá-la ao teu irmão Se hoje tens a Jesus dentro do coração Vem comigo e aceita também esta missão De levar ao teu próximo a mesma salvação Que nós recebemos por meio do perdão E diremos juntos Eu fui Com Jesus tu foste e eu fui Mas para isso hoje eu vou Com Jesus tu foste e eu fui